Pô, lá no teu curso, lá os caras ficam pedindo pra tu dar tiro no livro? Fica, todo mundo. Todo mundo, o pessoal leva. Puta merda, tu arrumou uma moda maneira mesmo. Bem legal, bem legal. Só que assim, a munição tem que ser do clube, né, cara? Porque senão eu vou falência. Ah, velho. Um tiro eu não pago o que eu ganho num livro vendido, né? Quanto custa a munição no Brasil? Ela também tem essa sobretagem, essa lista? É, tem. Ó, as munições mais baratas aí, com calibre de defesa, com 380, vai pagar aí a partir de R$7,00, R$6,00 e pouquinho. A bala. A bala. A munição. Isso, a bala. Pode ser a bala, não tem problema. Pode ser a bala. Pode ser a bala. Sabe por quê? Você já viu colete progelístico? É um colete... Balístico. Balístico. Na física. Verdade. Você estuda o quê? Progelística? Não, balística. Se fudeu, chatão. Tomou. Isso vem do... Na realidade, o bol, né, o bol, ele vem do francês. E realmente, eram os bolos de canhão, de canhões, né? Era uma bola de canhão, né? E ficou... Então, não é errado também, né? O pessoal pega muito no pé, né? Ele achava tanto... O pessoal do exército pega, militar pega muito. É que eu aprendi no cartel, porra. Se falar pente, o cara manda ser pente no caderno, né? É, bala, não enfia na boca. Chupa esta porra, filho da puta. Né? Bisonho do cacete. É, exatamente. Chupa, bisonho. Você viu? Não, não serviu, mas conheço muita gente, né? Do meio militar. Bisonho é só... Eu acho que era o que vocês viram. Bisonho é só lá. E só tem bisonho no capô, né? É, só tem a maioria bisonho. Só tem a maioria bisonho. 90%. É... E assim, a história do pente. Sabe por quê? Pente? Hã. Né? O negócio de chamar o carregador de pente. O fuzil Mauser, que foi dotação do exército brasileiro, né? De vários outros países do mundo, Alemanha, Estados Unidos... Estados Unidos, não. Alemanha, não sei o quê. O carregador dele era uma tirinha de metal que você colocava as munições enfileiradinhas. Ficavam as munições assim, ó. Cinco munições. E aí ficava aparecendo um pente. Entendi. E aí ficou o apelido de pente. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos é Magazine. Né? E alguns outros. Clip. O clipe é só... Esse do Mauser é clipe. Entendi. Porque ele não é um carregador. Ele só segura a munição. Pode crer. Né? Sim. Se dá uma... Obrigado.